Se eu só dar uma ajeitadinha aqui, se eu estou bonitinho, quem não sabe, cortei o cabelo, tá bom? Fica de mola aqui com autoridade androids, tá bom? E aí galera, beleza, tudo bem com vocês? Trivon mais de vocês, e dessas aqui é mais um quadro Pergunte a Autoridade, ok galera? Eu ainda não vou ler o nome melhor, então se alguém tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, junto com a sua próxima pergunta, ok? Pra quem não sabe, Pergunte a Autoridade é um quadro onde vocês me fazem as perguntas e eu respondo Pode ser de ROM, de APK, de tudo que você tiver relacionado a um droid E sobre alguma pergunta de algum celular, eu vou responder nesse quadro, ok? Eu faço ele mensalmente, mas dependendo da quantidade de visualizações e da quantidade de likes Eu vou possivelmente fazer duas vezes, duas vezes por mês, ok? A primeira pergunta é do Kiko do PC do Hagatsu Mano, é necessário fazer backup do e-mail antes de instalar uma ROM no smartphone? Mano, eu não faço meu backup Mas se você quiser fazer o backup pro seu e-mail e não desaparecer da face da terra Pode fazer Segunda pergunta aqui do Ricardo Rodrigues Onde acha o bateria original pro LG 3? A minha descarregando muito rápido O LG 3 tem um grande problema com a bateria dele A bateria dele vai como água desde que ela esteja ficando velha Então, quando ela tá novinha lá no seu auge da sua vida, ela vai ser uma bateria muito boa Mas quando ela for um pouquinho mais, tipo uns 3 meses A bateria simplesmente vai, vai embora Então eu recomendo vocês não comprarem uma bateria daquelas originais da LG, ok? Porque essas baterias da original da LG são bem ruins até mesmo pro G3 Então, tanto é que eu comprei essa daqui que tá aparecendo na tela Sim, essa mesma bateria toda preta aí, de 3.500 mAh Ela é melhor do que as baterias originais da LG Eu tenho certeza disso porque eu já comprei pro S4, pro S2 Lite que eu tinha Pro S2 da minha irmã que eu tinha também Porque ela quebrou o dela Eu não sei o que aconteceu com ela, ela simplesmente queimou Mas eu tenho certeza que essa bateria é muito melhor do que as originais que a LG vende Terceira pergunta aqui é do Flavio Santana Faz vídeo de como instalar o Magisk e habilitar o Safety Net Para esconder os aplicativos como Snapchat e Mario Run Tudo que eu posso dizer pra você, meu caro amigo, já está em desenvolvimento Então, provavelmente esse vídeo tá saindo domingo Se eu não atrasei pra editar, porque é grande O vídeo do Magisk já saiu sexta Quarta pergunta aqui é do Enzo Qual celular você pretende comprar no lugar do G3 e S4? Você vai consertar os dois? Primeiro eu preciso de grana pra consertar, né? Que é uma coisa que tá um pouquinho falta, sabe? Essa crise aí pegando de surpresa todo mundo, não é mesmo? Mas eu preciso de grana mesmo pra consertar Então, possivelmente se o meu G3 pifar O canal acabou, muito obrigado por todo mundo que ajudou Mentira, o canal não acabou, ok? É só vou ver o que eu vou fazer, né? Porque primeiro eu vou precisar juntar uma graninha E daí eu vou ver o que eu vou poder fazer com a graninha que eu tenho, tá? Se eu vou arrumar ou o G3 ou o S4 Mas provavelmente vai ser o G3 Porque o S4 simplesmente tá numa falta de ROM Então, basicamente só tem Resurrection, nova com o S4 E o íquilo do Lineage hoje Então, o S4 tá morto de ROM, oficialmente Quero sugestão de Dilton Qual a ROM com mais desempenho para o LG G3, ok? A ROM com mais desempenho atualmente Pra mim, pelo menos, que eu consegui mais pontos do Antutu E mais performance nos jogos É a Lineage OS, ok? Se você estiver falando uma ROM que combina bem os dois É a Viper OS, tá bom? A Viper OS, eu consegui um ganho bastante de bateria E de performance com ela Mas se você estiver falando de mais bateria É a Flame OS 6, ok? Pergunta 6 G-D-G-D-G Eu não sei pronunciar o nome desse cara Ou desse Power Ranger Ou seja lá o que isso for Faz um vídeo com o trio Vale dos Tesla Tips Tem a Vale dos instalada E o áudio da ROM tem um grave monstro quando liga num som Mano, fazer vídeo de uma ROM já é difícil? Você não tem ideia de como é difícil de fazer isso Imagina fazer de três ao mesmo tempo É muito difícil isso, ok? No máximo que eu vou poder fazer É, tipo, gravar uma em uma semana Outra em outra semana E a terceira em outra semana, ok? Porque, pra você ter uma ideia É, pra eu gravar um vídeo de ROM Que seja Eu tenho que testar a ROM Por pelo menos uns três Se não quatro dias Tipo, eu tenho que jogar Eu tenho que fazer teste de Antutu Eu tenho que fazer teste de bateria Eu tenho que fazer teste de performance e bateria As duas juntinhas, assim Pra ver basicamente Quanto que eu consigo aproveitar da ROM, ok? Em uns três e quatro dias Você já consegue ver isso bem Se você instalar bastante aplicativo Igual eu instalo toda hora E depois ainda tem que gravar Vai umas duas horas Editar vai uma hora e meia Duas horas Dependendo do tamanho do vídeo Renderizar ainda Que leva uns 30 a uma hora Então É bem difícil de fazer isso Ainda mais com três ROMs O vídeo ia ficar gigante Ia ficar uns 30 minutos Só analisando as três ROMs Então É basicamente bem difícil de eu fazer Eduardo Souza É possível atualizar uma ROM Sem perder os aplicativos Barra dados do celular? Exemplo Resurrection 5.8.3 Do dia 23 do 6 Para a versão do dia 29 do 6 Sim, é possível Desde que as ROMs Sejam tipo Da mesma família Tipo Resurrection com Resurrection CRDroid CRDroid Lineage com Lineage Você vai conseguir fazer isso de boa Você só vai precisar fazer Wipe, cachê E dar o vídeo José André perguntou Qual o melhor app Kernel Adjutor Ou LSpeed? Entre esses dois Galera Não tem aplicativo melhor Ok? Porque Um é pra uma coisa E outro é pra uma coisa Totalmente diferente Ok? O Kernel Adjutor É como o próprio nome já diz Modifica Algumas partes Do Kernel Do seu celular Ok? Dependendo do Kernel Que estiver lá Ele vai modificar Exatamente Uma parte específica dele Já o LSpeed Ele configura Praticamente Quase tudo Que tem no seu celular Então ele vai configurar Memória RAM Estabilidade Velocidade Bateria Vai modificar Um monte de coisa E não é só No Kernel Ok? Ele modifica Uma coisinha Ou outra Ali no Kernel Pra mudar Algumas coisas No seu processador Tipo a velocidade De processamento dele Ou alguma coisa assim Mas ele não é tão completo Pra Kernel Quanto o Kernel Adjutor Entendeu? Luiz Carlos perguntou LG3 branco? O seu não era preto? Sim O meu era preto Eu consegui trocar Essa maldita tela Mano Pra vocês terem ideia Tá aqui A bendita tela Antiga Não sei se vai dar Pra vocês verem Mas por causa Desse cortezinho Aqui ó Não sei se vocês Estão conseguindo Ver direito Mas por causa Desse bendito Corte aqui Essa tela aqui Não preta mais nada É tipo Essa parte da tela Aqui toda Sem eu poder tocar Por uma Ou duas semanas Mais ou menos Essa partezinha aqui Que é a do Knockold Simplesmente Esquentava Para caramba Eu não conseguia Utilizar o celular Por mais de 10 minutos Que é essa partinha aqui A parte de baixo Do celular Que o LG G3 Nem esquenta Na parte de baixo Que mais esquenta Nessa parte de cima Essa parte Simplesmente Torrava Simplesmente E eu não consegui Utilizar para mais nada Infelizmente Consegui comprar A tela rapidamente E eu consegui Trocar automaticamente Eu consegui trocar Automaticamente Consegui trocar Sozinho Aqui em casa Porque isso aqui É bem facinho Então se você Está sendo Se você está Bem surpreendido Com os preços Que tem para trocar A tela no seu celular É mais fácil Você mesmo Fazer isso Do que você mandar Para uma assistência Que assistência Eles vão te cobrar Triplo de vez Mais caro Do que eu paguei Porque eu paguei Uns 250 Numa tela Do G3 Que é uma tela De 2K Você paga 200 aqui E lá E lá você vai pagar Uns 300 400 reais Para trocar Um risquinho Assim Então não vai Compensar muito E vamos agora Para a última Pergunta desse vídeo Ok Já lembra de deixar A sua pergunta Aqui E também o like Se inscrever E essas coisas Mas a última Mas a última pergunta É do Dudu Alves Ele pergunta Cara Por que não tem Nenhuma ROM Ou qualquer Modificação Para o Samsung Galaxy J3 2016 Meu amigo Meu querido amigo Dudu Alves Simplesmente Porque é um celular Muito novo E também É muito É bem Desinteressado Pelos Desenvolvedores De ROMs APK ROT E tudo mais Porque simplesmente É um celular novo É um celular Que muita gente Ainda não vai Querer manter Por causa do hardware Bem fraquinho Desculpa Mas É fraquinho Comparado Aos celulares Que a gente tem Na categoria De médios E também É mais por ser novo Ok Porque ele não tem ROT Não tem Home Ele não tem ROT Ele não tem Recovery Então sem ROT E recovery Você simplesmente Não vai conseguir Fazer nada No seu celular Você não vai conseguir Instalar Exposed Você não vai conseguir Instalar Modificação Você não vai conseguir Instalar Home Por causa Dessas duas Coisinhas Que os desenvolvedores Simplesmente Não desenvolvem Para esses aparelhos Mais de baixos custos É O médio custo Tipo Moto G5 Tá agora né Moto G5 Eles ainda vão Só que Da Samsung Principalmente Com médio Um processador Bem fraquinho Perto do que eles Tem atualmente Ninguém vai se interessar Me desculpe por isso Mas é a verdade E bom galera Foi basicamente Esse daqui O vídeo De perguntas E respostas Dois Ok O nome vai ser Pergunta de autoridade Mesmo Se vocês tiverem Algum nome Melhorzinho Já lembra de deixar O seu gostei Aí embaixo Se inscreve no canal Para mais vídeos Como esse Vários outros vídeos De ROM APK Jogos Jogos Talvez em outro canal Mas Já entendeu né Se inscreve no canal Aí embaixo Comenta Compartilha Adiciona seus Seus favoritos Mande sua pergunta Aqui na descrição Nos comentários Na descrição Não né Nos comentários E é nóis galera Valeu E falou Ovo maltino é bom né Tá ui